Olá meninos, olá meninas, mais um vídeo de Lima CTBA, é nóis! Hum, cheirinho gostoso, velho! Bife com cebola? Porra, bilho com cebola! Olha pra dar uma mulherinha nessa sapadinha! Vem, 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 ela vem! Olha, cagado esse motoqueiro, velho! Mas é um zebuceto também! Isso aqui é um perigo essas ondulação, velho! Sae, chill! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Puta que pariu, hein? Caralho, velho. Ui, ui, ui. Rode de carburadão. Fudeu. Fudeu não. Tomando água, velho. Eu acho que veio com tudo em cima. Tchau. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente injetada Vamos mostrar quem manda Esperando sem chance Vamos Isso aqui é a casa do caverna Vou passar aqui daqui a pouco Achei a casa dele 3 vezes na frente da casa dele Nossa 3,29 É demais hein filha Mas eu estou sem dinheiro Mas ele não pode condicionar o valor ao valor de cartão de crédito ou débito perante a Quase defesa do consumidor Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bajá Bajá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá